O que passou assim? Eu fui para Hollywood, para tentar fazer filmes em Hollywood. Eu tive um roteiro que tinha escrito e eu mostrava para qualquer pessoa que podia. Ninguém se interessava. Uma pessoa com um pouco de experiência. Você é completamente desconhecido. Se você tem autoridade de fazer qualquer coisa em algo, tem que associar-se com uma coisa conhecida. Conhecida como um livro, um drama, que tinha éxito. E eu não tinha possibilidade verdadeiramente de encontrar os direitos de uma coisa assim. Mas eu tinha essa ideia. Abud Sufla foi um filme que eu adorava. É um filme que me fez querer fazer filme. E foi um filme famoso nos Estados Unidos, mas pouco visto. E eu pensei, por que não fazer uma versão americana? E foi como uma piada. Eu realmente não tive a ideia em sério. Mas uma pessoa que conhecia. Se chama Tom Luddy, que era o diretor do... Você já deve conhecer. Diretor do Pacific Film Arcana. Eu vi... Ele ouviu essa ideia. E um dia eu estava com ele. E ele... Tomou o telefone e chamou para Godard. Me deu o telefone. Não sabia o que dizia. Bom dia, senhor Godard. Bom dia, senhor Godard. Eu gostaria de fazer um remake do... E ele falou, ok. Foi assim. É assim que é o filme que estava. E o Richard Gere foi escolhido no Jim? O Richard Gere foi... Foi escolhido no Jim, o Richard Gere. Eu escolhi o quê? O Richard Gere. Essa é uma muito longa história. Não gostava. Era o primeiro actor sugerido. Pelo estúdio. E eu não gostei da... Trabalho da... Quem é que queria? Hum? Quem é que queria? What actor you want? I wanted... It's embarrassing to say. Eu queria... Gary Busey. Ah, Gary Busey. Yeah. But... In aquela época... Ele estava muito jovem. Ele havia feito... Um filme... Era a história de Buddy Holly. E era fantástico. Eu achei... Eu achei esse... Esse... Um... Carácter... Como... Big Wednesday. Foi depois... Yeah. Um... Anyway... Não aconteceu. E... Passaram... Cinco anos... De... Tentar... De... Fazer... Esse filme... O... 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 se interessavam, mas não querem, não quiseram, quiseram? Quiseram. Quiseram fazê-lo como um desconhecido como o Jim McBride. Falávamos com Al Pacino, com John Travolta, várias outras. E era absolutamente preciso que um Star seja a fazer. Em realidade, o que passou é que meu agente me falou, este filme não vai ser feito com você como diretor. Por que você não deixa de insistir? Fazemos o filme com outro diretor, você terá o crédito por um roteiro e a próxima vez, talvez, vamos ver. Ok, Samuel, ok. E trazer um novo diretor, não muito mais conhecido que ele, que se chama Frank Rodham, um inglês, que havia feito um filme que se chamava Quadrofinha. E a ele se interessava Richard Gere. E o Richard Gere decidiu de fazer o filme com ele. Eles preparavam o filme. A um certo ponto, Frank Rodham foi oferecido um outro filme, um filme que ele tinha querido fazer. E eu... Sim, foi. Mas, Richard Gere não queria fazer o filme. Então, isso é interessante para vocês. Então, Richard Gere, eles deram uma lista de diretores com quem ele queria trabalhar. E... Da lista, vários tiveram outros projetos, não podiam fazê-lo, não queriam fazê-lo. E finalmente, eu encontravam Michael Mann. Michael Mann, ok. Ele completamente reescreveu o escenário, era uma coisa completa. Eles estavam há duas semanas de filmar. E ele também estava oferecido em um outro filme. E ele se for embora. Ele se for embora. Ele se for embora. Jim... Ainda está disponível. Mas ele não queria, e nem queria... Ele... Ele havia visto, teve uma mensagem... Diz que gostou, mas não achava que um tal diretor podia fazer um filme verdadeiramente com atores importantes. Algo assim. E não quis encontrar comigo, nem falar. Ele morava em New York, eu estava em Los Angeles. Eu conheci um diretor que havia trabalhado com ele. Paul Schwerer. Eu lhe chamei, eu contei a situação e ele disse, ok, ele chamou a Richard Kier. Ele disse, você tem que falar com esses seus pais. Ele é ok, um bom diretor, pelo menos fala com ele. Eu fui para o New York e estava com ele por três dias. Mas não lhe convenceu. Até mostrar, finalmente eu mostrei. Ele teve uma ideia completamente diferente do personagem. Era o personagem do roteiro de Michael Mann, que era doito. Finalmente, a coisa que lhe convenceu, eu lhe mostrei um livro de fotos de Jerry Lee Lewis. Jerry Lee Lewis. E Jerry Lee Lewis teve uma maneira de vestir-se. Ele estava muito... Não sei. Ele... Ele... Ele prestou a ideia. Ele prestou a ideia. E depois desse... E programa? E a rodagem era fantástica. e fiquemos amigos, trabalhamos muito bem juntos. Fim da história. Obrigado. Um prazer.